Olá professores e professoras da área de ciências da natureza, estamos aqui nesta semana para mais uma ATPC e esta ATPC será por área novamente. Então eu sou Paulo, atuo aqui na diretoria como PCNP de Química e estou dando uma força para a física. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os professores, professores coordenadores, PCNPs, diretores que nos acompanham. Meu nome é Juvenal, estou como PCNP de Biologia, para quem ainda não assistiu as outras ATPCs, hoje nós teremos, como disse o Paulinho, por área e eu vou falar a parte de Biologia. Olá professores, eu sou a professora Márcia, estou como PCNP de Ciências aqui na diretoria de Ensino Campinas Oeste e com muita satisfação estou junto aqui com os meus parceiros, meus colegas de área, Juvenal e Paulinho, para mais essa ATPC que iremos realizar, que é a nossa quarta ATPC de Ciências de Natureza por Área de Conhecimento. Bom, professores, a nossa pauta da ATPC de hoje, ela aborda os seguintes objetivos, que é a divulgação, divulgar a abertura das inscrições da Olimpíada Nacional de Ciências e também da oitava edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo. Retomar brevemente os assuntos abordados nas ATPCs, tanto do Centro de Mídias, quanto da Diretoria de Ensino, além de falar sobre o material de apoio do Programa Recuperação e Aprofundamento, que é o Aprender Sempre para Ciências da Natureza, tanto o caderno do aluno, quanto o caderno do professor, do volume 1, que vai ser trabalhado nesse segundo bimestre, que aliás está sendo trabalhado esse segundo bimestre. Então, nossa ATPC de hoje inicia-se com uma grande oportunidade, que é a Olimpíada Nacional de Ciências. Então, a gente divulga tanto para os alunos e professores do sexto ano do Ensino Fundamental até a terceira série do Ensino Médio. Pode-se inscrever os estudantes matriculados no Ensino Fundamental Anos Finais, no Ensino Médio, além dos estudantes da quarta série do Ensino Técnico e também da educação de jovens e adultos. A prova fase inicial, a primeira fase vai ser online, assim como a segunda fase também. Previsão dia 5 e 6 de agosto, a primeira fase. E a segunda fase, dia 3 de setembro, com premiação dia 27 de outubro. Além dessa Olimpíada Nacional, nós temos também a oportunidade da oitava edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, também o público-alvo são os professores e alunos do sexto ano do Ensino Fundamental até a terceira série do Ensino Médio. As categorias é para Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Desafios Matemáticos. As subcategorias, Júnior abrange os sextos, sétimos e oitavos anos, e a Master para os nonos anos do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. A primeira fase vai até 24 de setembro, que é o período para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa, a construção do banner pelas unidades escolares e a inscrição na Diretoria de Ensino, no caso a Campinas Oeste. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem, tanto os editais estão disponíveis nos links que nós estamos disponibilizando na descrição dessa TPC e também podem entrar conosco, PCNPs da área de Ciências da Natureza, eu, Paulinho e o Juvenal. Bom, a retomada das TPCs no Centro de Mídias que já aconteceram, é bom a gente sempre mencionar que as nossas TPCs, elas sempre estão alinhadas ao que acontece no Centro de Mídias. Uma breve retomada, lá no dia 8 de abril, o Centro de Mídias, ele trabalhou a temática do uso das tecnologias no desenvolvimento das aprendizagens. O objetivo foi refletir sobre as contribuições da tecnologia no desenvolvimento das atividades no processo de formação integral dos nossos estudantes. Já no dia 15 de abril, foi trabalhado duas temáticas, a escola contra o abuso sexual infantil, que foi uma ATPC do programa Conviva, e a segunda temática foi sobre o conselho de classe, ano e série, e também avaliação. Já lá no dia 22 de abril, o Centro de Mídias trouxe umas sugestões e sequências de atividades, como estratégia para o desenvolvimento de habilidades essenciais, além de iniciar as suas formações para o programa Recuperação e Aprofundamento, tanto para o nono ano em ciências, quanto para as terceiras séries para Química, Física e Biologia. Na ATPC do dia 29 de abril, o tema abordado foi Educação Especial, Deficiência Intelectual, e, além disso, as metodologias ativas para o desenvolvimento das habilidades para o ensino médio em ciências da natureza e matemática. O objetivo foi potencializar as contribuições que o ensino híbrido permite ao processo de ensino e aprendizagem e por meio da rotina do pensamento visível. Nas nossas ATPCs do núcleo pedagógico, nós abordamos, nas últimas duas ATPCs, a terceira foi de ciências da natureza, específica para a área. Nós voltamos para a questão diagnóstica, que foi trabalhado sobre estratégias de ensino. Também trabalhamos sequências de aprendizagem em ciências da natureza e citamos alguns exemplos de materiais que vocês poderiam e podem usar durante a realização da sequência de aprendizagem ou sequência de atividades. Na última ATPC da Diretoria de Ensino, já foi uma ATPC geral, foi focada no ensino híbrido e metodologias ativas, e quem abordou esse assunto para nós foi a nossa PCNP, junto com o Paulinho, a PCNP Daniela e Kubayashi. Partindo dessa retomada das ATPCs que aconteceram, tanto no Centro de Mídias e também na Diretoria de Ensino, nós vamos para a nossa parte 4 e 5 da pauta, nossa ATPC de hoje, que é o Programa de Recuperação e Aprofundamento. E por que nós quisemos trazer esse assunto para vocês hoje? Para que vocês, professores de ciências da natureza da rede, que vocês não ministram aulas nos anos e séries contemplados, que são os nonos anos e as terceiras séries do ensino médio, possam entender o movimento que está acontecendo dentro da Secretaria de Ensino, com esse Programa de Recuperação e Aprofundamento, e que deve ser estendido, sim, aos demais anos e séries. Além disso, o objetivo nosso é apoiar e subsidiar os professores que ministram aulas nesses anos e séries que estão contemplados com o Aprender Sempre. O Programa de Recuperação e Aprofundamento, ele já vem desde o ano passado para os componentes curriculares de matemática português, e agora, a partir desse segundo bimestre de 2021, a SEDUC iniciou as formações e atividades para ciências no nono ano do ensino fundamental e para biologia, física e química para a terceira série do ensino médio. O objetivo do programa é oportunizar ao estudante o desenvolvimento das habilidades essenciais para que eles consigam avançar na vida escolar e, além disso, propor estratégias que apoiem o processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem dos nossos alunos, das nossas alunas. O programa, ele está voltado para a aprendizagem das habilidades essenciais, e aqui, nesse esquema que a SEDUC já mostrou para vocês, é possível compreender como e por que a matriz de habilidades essenciais foi criada. Dado o contexto de suspensão de aulas, das aulas presenciais, foi necessário realizar modificações no tempo pedagógico. E isso, com certeza, ocasionou impactos negativos na aprendizagem dos nossos alunos, das nossas alunas. Então, dessa forma, nós podemos entender esse quadro como currículo e todas as habilidades que estão previstas, que são previstas para cada ano em sério. Foram, então, selecionadas habilidades prioritárias do ano corrente e, além delas, as habilidades anteriores que estavam relacionadas, como se fosse uma espécie de pré-requisitos, de habilidades de suporte. Sendo assim, ao juntar todas essas habilidades prioritárias, criou-se, então, a matriz das habilidades essenciais a serem trabalhadas nesse ano. Para reforçar algumas características da matriz de habilidades essenciais, é a priorização das habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e, além de aprender, eles continuem avançando na vida escolar nos estudos. São habilidades de retomada e do ano que eles estão cursando e a matriz, ela subsidia a produção do Aprender Sempre, que é o material de apoio focado para a recuperação e para o aprofundamento. Conforme nós já falamos, a recuperação e aprofundamento com o subsídio do Aprender Sempre para as Ciências da Natureza, ele contempla os nonos anos para o ensino fundamental e as terceiras séries para o ensino médio. Mas isso não significa que não acontecerá a recuperação e o aprofundamento com os demais anos de séries. A Seduc, ela selecionou e disponibilizou as habilidades essenciais e nós já trabalhamos isso com vocês em ATPC, que devem ser o foco, essas habilidades essenciais, de aprendizagem dos nossos estudantes neste ano. Portanto, nesses casos, o professor poderá fazer uso do currículo em ação para os sextos, para os sétimos, para os oitavos e para as primeiras séries do ensino médio. Além do São Paulo Faz Escola para a segunda série do ensino médio. para poder trabalhar e desenvolver essas habilidades previstas, essenciais, com os nossos estudantes que não têm a construção, a disponibilização do Aprender Sempre que foi construído para os nonos e as terceiras séries. Isso está acontecendo desde o primeiro bimestre, que não tinha Aprender Sempre para nenhum ano e nenhuma série. O roteiro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento é a especificação dos temas centrais denominados eixos formativos a serem abordados durante as formações de cada uma das sequências e atividades do bimestre que nós já trabalhamos com vocês também. O eixo formativo para ciências da natureza, anos finais e ensino médio será a alfabetização científica ou o letramento científico e são as três sequências de atividades previstas para serem aplicadas no segundo bimestre. A sequência 1, iremos nos aprofundar no eixo estruturante termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais. Na 2, já vai para o eixo natureza da ciência e seus fatores éticos e políticos. E na 3, aprofundaremos o eixo ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Nós sabemos que o nosso currículo paulista, que nós já trabalhamos com vocês em ATPC também, ele traz como objetivo da área investir na formação desse sujeito transformador, transformador do seu meio, que ele reflita, que ele propõe, que ele argumenta, que ele haja com base em fundamentos científicos e tecnológicos. Portanto, ao longo de todo o ensino fundamental, a área de ciências da natureza tem o compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, assegurando aos estudantes o acesso à investigação científica e aprofundando, na verdade, no ensino médio. Em todas as formações de ATPC do Centro de Mídias específicas de recuperação e aprofundamento, terão destinados dois tempos de ATPCs na unidade escolar para os desdobramentos de pautas que foram trabalhadas no Centro de Mídias. O roteiro formativo, ele já foi disponibilizado para vocês no boletim 45 da Diretoria de Ensino, lá no dia 23 de abril, e ele é o subsídio para o programa de recuperação e aprofundamento em ciências da natureza, assim como tem também para matemática e língua portuguesa. Essas orientações para os desdobramentos de pauta, que são as atividades para planejamento da ATPC, são disponibilizadas em um drive, que é o momento de estudo do material antes de ser trabalhado com o estudante. O link também foi disponibilizado em outro boletim 47 da diretoria, no dia 28 de abril. As formações do Centro de Mídias, o roteiro formativo e essas orientações de desdobamento de pauta são os documentos que norteiam o trabalho dos professores durante o programa de recuperação e aprofundamento de ciências da natureza. E conforme o cronograma integrado de recuperação e aprofundamento do segundo bimestre que vocês estão visualizando, as formações específicas do programa no Centro de Mídias para aplicação do material Aprender Sempre já começaram no dia 22 de abril com orientações para o desdobramento da pauta, como eu já falei para vocês, e essas formações sempre acontecem na semana B, às quintas-feiras, em dois horários, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. No período da manhã começa às 9h15 e no período da tarde às 15h45. Olha, este é o cronograma para ciências para o ensino fundamental os nonos anos do segundo bimestre para ser trabalhado tanto com os professores na formação em ATPC quanto com os alunos na aplicação das aulas no Centro de Mídias. Então, a primeira coluna eu tenho as semanas e os meses que serão trabalhados, como isso vai ser trabalhado com o professor em ATPC, já está acontecendo o trabalho com a sequência de atividades 2, depois para o professor vem a sequência de atividades 3, temos a semana do feriado, depois lá no meio de junho vem uma revisão e uma retomada, no final de junho, começo de julho, vem um aprofundamento com foco para o professor na semana de estudos intensivos e também já há a previsão da sequência de atividades 1 do volume 2 para ser trabalhado com os professores. Notem que o trabalho com o professor, a formação com o professor, ela acontece antes de iniciar o conteúdo, a sequência, as atividades com os alunos. Na próxima coluna nós temos a aplicação do Centro de Mídias, as aulas para os nonos anos e a última coluna é a avaliação, que é a avaliação de aprendizagem e processo. Então, com os alunos, como que está acontecendo? Nas primeiras semanas de maio eu tenho o trabalho com a sequência de atividades 1, depois eu tenho uma semana trabalhando com o currículo em ação, seguidas de duas semanas trabalhando com a sequência de atividades 2, depois eu venho com o currículo em ação novamente e depois eu já venho com mais duas semanas trabalhando a sequência de atividades 3. Para finalizar o bimestre, trabalhecer o finalzinho de junho e o começo de julho com o currículo em ação e, por fim, a previsão do trabalho com os alunos ali no começo de julho e na segunda semana de julho com a semana de estudos intensivos. A mesma interpretação para o ensino médio, para química, física e biologia. Eu tenho as formações para os professores, assim como eu mencionei, para o ensino fundamental, a sequência que já está acontecendo, a formação da sequência de atividades 2, depois vem a sequência de atividades 3, o trabalho com os professores, o feriado. Lá na semana, no meio de junho, eu tenho a revisão e a retomada. No final de junho, começo de julho, eu tenho o aprofundamento do trabalho com os professores com foco na semana de estudos intensivos e, por fim, já a previsão do trabalho da sequência de atividades 1 do volume 2. A diferença para os alunos na aplicação ali do centro de mídias, né, das aulas com os alunos, é que no ensino fundamental eu tenho duas semanas destinadas a cada sequência de atividades e, entre essas semanas, eu tenho o trabalho com o currículo em ação. Aqui no ensino médio, eu tenho três semanas consecutivas trabalhando com cada sequência de atividades, 1, 2 e 3. E, por fim, para finalizar o bimestre, vem o trabalho com o currículo em ação. Segunda semana de julho, eu tenho as semanas de estudos intensivos para ser trabalhado com os alunos. E a previsão para aplicação da avaliação de aprendizagem processo 2 está nesse cronograma do dia 21 de junho a 2 de julho. Essas pautas, elas acontecem em canais específicos com duração de 90 minutos, que são dois tempos de ATPCs, com os professores de ciências dos nonos anos no canal do nono ano, como vocês estão visualizando. E, assim como para os professores de química, física e biologia, cada componente curricular tem o seu canal dentro do centro de mídias destinado para esse assunto de recuperação e aprofundamento, dentro dos horários que nós acabamos de mencionar para vocês. E nós não podemos deixar de falar também que as APS, as avaliações de aprendizagem e processo, elas estarão alinhadas ao cronograma de aplicação do material didático, de forma que permitirão mensurar o desenvolvimento das habilidades ao longo do tempo. A frente da avaliação cumpre um papel formativo da gente conseguir identificar, ao longo do processo, as dificuldades e também os avanços e aprendizagens dos nossos estudantes, fornecendo informações para o professor planejar e fazer as intervenções pedagógicas necessárias durante o percurso formativo do nosso aluno, da nossa aluna. A partir daqui nós vamos trabalhar como o aprender sempre, ele está previsto para ser desenvolvido, para ser trabalhado dentro do nono ano com as sequências de atividades. Aqui vocês estão visualizando todas as habilidades essenciais previstas para o nono ano neste ano de 2021 e no segundo bimestre nós temos as habilidades 7, 18, 19, 8 e 9, que são habilidades essenciais e são habilidades do nono ano. De todas as habilidades previstas no currículo paulista, de todas as 21, 19 habilidades são consideradas essenciais para serem trabalhadas com esses anos deste ano. E as habilidades que estão abordadas nas sequências de atividades do aprender sempre, volume 1 do segundo bimestre, para o nono ano, eu vou ter lá na situação de aprendizagem 1, vocês vão perceber daqui a pouco que essa habilidade 7 do nono ano, ela não está mencionada no material aprender sempre, porém ela está contemplada nas atividades da situação de aprendizagem 1. É que ela é uma habilidade que é trabalhada no primeiro bimestre e retoma, continua, nem retoma, né, continua o trabalho no segundo bimestre. Além da habilidade 7, que é identificar e compreender o avanço tecnológico da aplicação das radiações na medicina, tem a 18, que investigar a influência das ciências e da tecnologia no modo de vida das pessoas e a 19, que é discutir as necessidades sociais com a evolução das tecnologias para a saúde. Na situação de aprendizagem 2, que nós vamos ver também, já vai para a habilidade 8, associar os gametas, a transmissão das características hereditárias e a habilidade 9, discutir as ideias de Mendel. Vocês vão perceber que na situação de aprendizagem 3, continua o trabalho com a habilidade 9 e tem também o início da habilidade 10, que ela está prevista para o terceiro bimestre, mas para dar uma finalização da situação de aprendizagem 3, eles já fizeram uma introdução nessa habilidade, conforme vocês estão visualizando nesse quadro. Então, o percurso formativo em ciências da natureza, nesse volume 1 do Aprender Sempre, ele vai trabalhar a situação de aprendizagem 1, radiação e suas implicações na saúde, que é objeto de conhecimento previsto nas habilidades 7, 18 e 19, que vão ser desenvolvidas. Na sequência de atividade 2, é a transmissão de características hereditárias, trabalhar a hereditariedade na habilidade 8 e as ideias evolucionistas na habilidade 9. E na sequência de atividade 3, eu vou ter o trabalho com hereditariedade e ideias evolucionistas, que dê uma continuidade da habilidade 9 e também, como eu já falei, o início da habilidade 10. Aqui a gente só vai abordar para vocês terem uma ideia de como está estruturada as sequências, mas, por exemplo, na sequência de atividade 1, ela está composta pelas aulas 1, 2, 3, com foco no avanço tecnológico e aplicação da radiação na saúde e as aulas 4, 5 e 6, com foco na atividade e influências da ciência e da tecnologia na vida humana. Como vocês estão percebendo, e vocês já viram também anteriormente, eu não tenho a indicação da habilidade 7, mas ela está contemplada nessa, no trabalho dessa sequência de atividades, como vocês estão vendo, se você fazer o comparativo do objetivo da aula com as habilidades 7, 18 e 19. O mesmo movimento vocês visualizam na sequência de atividade 2 e na 3 também. Apenas vale ressaltar que a sequência de atividade 2, ela vai trabalhar a transmissão de características hereditárias e a proposta pedagógica dessa sequência, ela vai relacionar as seguintes habilidades de suporte. Então, eu tenho a habilidade 5 do sexto ano, sendo revisitada, necessário, e também eu tenho a habilidade 7 do oitavo ano, junto, sendo trabalhadas juntas, com as habilidades que sustentam a construção da sequência de atividade, que são as habilidades essenciais do nono ano, que são as habilidades 8 e 9 para esse ano que está trabalhando. O mesmo acontece com a sequência de atividade 3, o foco dela é hereditariedade e ideias evolucionistas, além da continuidade da habilidade 9, como eu já falei para vocês, e dar um fechamento à situação de aprendizagem ao início do estudo com a habilidade 10. Ela é uma habilidade essencial prevista no terceiro bimestre, então, além de encerrar a situação de aprendizagem 3, do volume 1, ela vai fazer uma ligação entre os bimestres, pois a habilidade 10, que é comparar essas ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, identificando essas semelhanças e diferenças entre essas ideias e a importância, ela vai dar continuidade no próximo Aprender Sempre. Lembrando que nós já trabalhamos essa sequência com vocês, essas etapas da sequência de atividade, toda a sequência de atividade do Aprender Sempre, ela vai ter o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando, que são o pré-requisito, o levantamento das ideias do aluno, o desenvolvimento dessa aula e depois a finalização, a avaliação dessa aula. Então, nós já trabalhamos isso com vocês, mas a gente volta porque o material vai orientando e sugerindo as estratégias de como se trabalha, de como deve fazer esse trabalho das habilidades que precisam ser desenvolvidas durante as aulas. E onde encontramos o caderno do professor e do aluno? Lá no site da EFAP, vocês vão manter o mouse sobre materiais, depois vocês vão escolher ou o ensino fundamental ou o ensino médio, porque depende do que vocês querem, de qual segmento vocês querem, o caderno do aluno e do professor. Cliquem em Aprender Sempre, que vai aparecer na tela para vocês. É só guardar a tela, a página da internet carregar e vocês já vão ter acesso tanto ao caderno do aluno como ao caderno do professor. O caderno do professor 2021, vocês vão ali embaixo, em Anos Finais, volume 1, em Ciências da Natureza, nono ano, que vocês conseguem ter acesso a esse caderno. A carinha dele é essa que vocês estão visualizando e ele está lá disponível para vocês poderem fazer o download. Ele já começa na terceira página, ele já vai começar com a situação de aprendizagem 1, falando dos cuidados com os protocolos de segurança, como vocês estão visualizando no recorte. Ele menciona quais habilidades serão desenvolvidas e trabalhadas durante essa sequência de atividade com os estudantes. Além disso, ele dá uma pequena tabela com o número de aulas e quais atividades devem ser abordadas durante essas aulas. E antes de iniciar com as aulas, ele menciona a importância do papel do professor na aprendizagem dos nossos estudantes. O Aprender Sempre está construído em formato de U, assim como o livro didático, onde estão colocadas as observações, as sugestões, as orientações para vocês, professores. Lá na página 4, nós temos as orientações para o professor das aulas 1, 2 e 3, sobre avanço tecnológico e aplicação da radiação da saúde, a sugestão de organização da turma, quais materiais serão necessários para vocês trabalharem essas aulas, essas sequências de atividades. Sugere também para cada etapa ou sessão da sequência de atividade, que é o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando, ele vai sugerindo aí que estratégias que podem ser usadas para vocês irem desenvolvendo durante as aulas. E as aulas 1, 2 e 3, como elas serão trabalhadas com os estudantes, quais são os objetivos dessas aulas. Claro, estarão atrelados ao desenvolvimento das habilidades que estão previstas para a sequência de atividades, né? Quais são os textos que eles estão sugerindo, que serão usados, o que será debatido com a turma, questões disparadoras, as possíveis respostas dessas questões discutidas, e assim vai se repetindo para as demais aulas e também para as demais sequências de atividades. Essas aulas 1, 2 e 3 sobre avanço tecnológico, né? Na atividade 1, ela vai começar com essa atividade 1, a radiação e os exames diagnósticos. A etapa iniciando, ele sugere que se faça a leitura atenta da notícia, da entrevista sobre o câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce nas mulheres. Após a leitura da entrevista, ele traz a sugestão que se organize essa turma em círculo ou semicírculo para fazer o debate sobre essas questões sugeridas sobre o assunto que foi abordado, que foi realizada a leitura com os alunos. Já na atividade 2, que também é uma sequência da etapa iniciando, né? Traz a montagem de um painel. A sugestão é que a turma seja dividida em sete grupos e cada um recebe um tema para pesquisar, como raio-x, ultrassom. E após a montagem, os painéis, eles deverão ser expostos para a discussão dos diferentes temas, né? Que é a sistematização da atividade de todos os alunos. Na atividade 3, a etapa é o desenvolvendo da sequência da atividade, radiação, ionizante e não ionizante. Parte de uma questão que foi retirada de uma avaliação do exame, do Enem, e ele pede para que leia e analise, né? Essa questão. A questão abordada é uma companhia aérea que ela negou-se a transportar o material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. Ele vem o conceito explicativo e, por fim, retorna para a questão inicial. Se entende agora, se o aluno consegue entender que a decisão da companhia aérea, se ela foi equivocada ou não. E quais as opções de respostas que aparecem no item que você considera que esteja correta ou não. É importante também, ao final dessa atividade, que se realize a sistematização com os estudantes. Na atividade 4, da sequência de atividades 1, vai trazer o tema Ciência, Tecnologia e Saúde. Parte de uma imagem, de uma radiografia da mão do goleiro Victor Souza. E, a partir do texto, pede-se para analisar a situação e discutir as questões sugeridas, anotando as respostas que construírem juntos, cada um no seu caderno, para a posterior sistematização também. Na atividade 5, que já é uma atividade de finalizando, da sequência da atividade 1, as tecnologias e a saúde humana, trabalho de pesquisa, vem aí a leitura, a solicitação, a sugestão da leitura de dois trechos. Novembro roxo, a data marca, a importância do cuidado com o prematuro, e a expectativa de vida do brasileiro. Essa atividade, ela relaciona o desenvolvimento da ciência e tecnologia à melhoria da saúde humana. Além de todas as aulas e atividades, da sequência de atividades, em forma de U, há toda a orientação, como eu já mencionei para vocês, respostas para servirem de subsídio para o professor, e também mencionar a importância de algumas observações conceituais sobre o assunto abordado para poder trazer isso para o aluno, para o estudante. E assim se repete para a situação 2 e para a situação 3 também. Já o caderno do aluno, dentro do site da EFAP, conforme eu falei anteriormente, o acesso é o mesmo que o acesso do caderno do professor. A única coisa, vocês têm duas opções de acesso, vocês podem baixá-lo, através de Anos Finais, o volume 1, Caderno de Ciências da Natureza, no ano, ou também lá no volume 2, os Anos Finais, ele vai estar junto com Língua Portuguesa e Matemática. A carinha dele é essa que vocês estão vendo, então esse é o volume 1 do Caderno do Aluno, Aprender Sempre, como vocês estão visualizando, volume 1 para Ciências, e volume 2 para Língua Portuguesa e Matemática, porque eles também tiveram para o primeiro bimestre, o Aprender Sempre. Aliás, ele já está vindo desde o ano passado. E para quem não tem o Aprender Sempre, aí pode entrar o currículo em ação ou o São Paulo faz escola. No caderno do aluno, já vai iniciar com as aulas, 1, 2 e 3, só que eu tenho que ir lá na página 115, que daí eu vou ter o acesso a Ciências Natureza, porque ele vem primeiro em língua portuguesa, depois ele vem em matemática e depois ele vai vir com as sequências de atividades 1, 2 e 3 para Ciências a partir da página 115. Então é isso, pessoal. Em Ciências, que nós trabalhamos com vocês as sequências de atividades e como está estruturado esse material de apoio Aprender Sempre, agora eu passo a palavra para o nosso colega Juvenal para falar um pouquinho de Biologia. Bom, vamos falar de Biologia. A Márcia já explicou o caminho todo para que a gente possa repetir também na Biologia e com certeza Química e Física. Eu trouxe aqui um recorte das habilidades essenciais, como a gente consegue acessá-las no site da EFAP. Um slide muito mais simples, só para que vocês tenham aí a imagem do link onde vocês acessam as habilidades essenciais de Biologia do Ensino Médio para esse ano. Nós já falamos nas outras ATPCs sobre as habilidades essenciais, a gente está teclando bastante nessa questão do trabalho com elas, como um recurso de um trabalho básico, de um desenvolvimento básico com as habilidades nesse período que nós estamos enfrentando. E no próximo slide, quando a gente abre as habilidades essenciais, eu trouxe o recorte das habilidades do segundo bimestre, propostas para a terceira série do Médio, que hoje nós vamos falar no Ensino Médio da terceira série. Então, você tem aí no segundo bimestre a retomada da habilidade de identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. e o objeto de conhecimento, a organização celular, como característica fundamental de todas as formas de vida. Essa retomada é importante, é uma habilidade da segunda série do Ensino Médio que a gente retoma para que possa desenvolver as outras habilidades, um pré-requisito para as demais habilidades. No próximo slide, a gente continua outras habilidades propostas, habilidades essenciais propostas em seus objetos para desenvolvê-las. Os materiais, no outro slide, tem o caminho para acessar os cadernos do aluno desse ano. Aqui, eu mostro para vocês aqui, quando vocês entram lá no site de FAP, no material de apoio, você tem o currículo em ação da primeira série do Ensino Médio e o São Paulo faz escola da segunda série do Ensino Médio e terceira série do Ensino Médio. Na mesma página tem o material do PEI e do Inova Educação. Mas só para relembrar, a gente tem professores que estão ingressando ainda, que estão assistindo pela primeira vez, a primeira série do Médio é currículo em ação por causa do novo currículo do Ensino Médio que, mais uma vez, está implementando esse ano na primeira série do Médio, ano que vem na segunda série do Médio e no próximo ano para a terceira série do Médio. está por isso que ainda nós estamos utilizando na segunda série do Ensino Médio São Paulo faz escola na terceira série do Médio também. Uma informação para quem está chegando agora na rede e que não assistiu as outras ATPCs. no outro slide nós temos o volume 2 dos cadernos do aluno do currículo em ação e o link está aí para que vocês consultem, para que vocês tenham acesso a esse material e eu vou falar o Aprender Sempre é o currículo paulista da terceira série do Médio. Aqui quando você entra no no currículo paulista no Ensino Médio o Aprender Sempre do Ensino Médio você tem essa no início da página essa imagem depois vocês têm os cadernos do aluno como disse a Marcia volume 1 Língua Portuguesa e Matemática primeira série Língua Portuguesa e Matemática segunda série Língua Portuguesa e Matemática terceira série e volume 2 Biologia Física e Química da terceira série a gente lembrar que como disse a Marcia as outras disciplinas Língua Portuguesa e Matemática que estão citadas tiveram o volume 1 no primeiro bimestre e tem agora o volume 2 como está no slide aqui na parte de baixo dele o volume 2 de Língua Portuguesa e Matemática para cada uma das séries e Ciências da Natureza esse bimestre nós temos o volume 1 que é referente a atividades e desenvolvimento de habilidades do segundo bimestre só para que a gente não confunda tá e por enquanto esse material está disponível apenas para terceira série do médio no próximo slide nós temos o caderno do professor que vem nós temos aí os cadernos disponíveis né o volume 1 e os volumes 1 e 2 de Língua Portuguesa e Matemática e separados os volumes o volume 1 das disciplinas de Biologia Física e Química aqui nós temos a capa do Aprender Sempre que está disponível no site né no endereço que está que está aqui o link nesse slide a gente lembra que as atividades elas possibilitam o protagonismo do aluno nosso protagonismo protagonismo dos envolvidos né na situação de aprendizagem essas sequências elas são elencadas do currículo do currículo paulista elas têm as habilidades suporte as habilidades suporte como foi citado na no slide num slides anteriores tem a habilidade da segunda série do ensino médio por exemplo que é identificar os elementos básicos que compõem a célula bem como as funções de cada um desses elementos e e temos de cada um desses elementos e nós temos algumas do ensino fundamental dos anos finais nós temos uma que é identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em vegetais e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos que é uma habilidade do fundamental do oitavo ano de ciências a outra habilidade caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto a paisagem a quantidade de água o tipo de solo disponibilidade de luz solar a temperatura entre outros correlacionando essas características a flora fauna flora e fauna específicas essa habilidade é uma habilidade do ensino fundamental do sétimo ano de ciências e uma habilidade do nono ano que é discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional e suas relações com as populações e as bacias hidrográficas lembrando a gente que todas essas habilidades elas são pré-requisitos para o desenvolvimento das demais do desenvolvimento das demais habilidades que estão elencadas nesse material aí na próxima nós temos como disse a Márcia no no de ciências no de biologia também nós temos uma sequência de aulas propostas com o tempo e atividade desenvolvida temática desenvolvida nesse caso as atividades são com a temática de diversidade dos vegetais na primeira aula morfologia vegetal fisiologia vegetal uma problematização os biomas e as angiospermas e sucessão ecológica e as angiospermas vale lembrar antes que que vocês já comecem a nossa muita coisa muito material a gente já tem isso no caderno do aluno do currículo paulista sim nós temos o currículo paulista nós temos essa atividade para a recuperação é uma proposta para a recuperação e aprofundamento se o aluno já desenvolveu essas habilidades se o aluno conseguiu se apropriar desse conhecimento se ele consegue utilizar bem essas habilidades vamos trabalhar o aprofundamento com o material tudo bem e conforme dito deixa eu ver aqui a primeira aula nesse slide só para que vocês tenham uma noção da disposição esse é o caderno do professor você vem uma sugestão de organização de turma lembrando que o material ele foi proposto para o presencial para a recuperação do presencial e como o momento que nós vivemos ainda nós estamos no distanciamento com poucos alunos frequentando a escola a adaptação pode ser feita ou deve ser feita para o trabalho no ensino híbrido no ensino híbrido tudo bem então fica a cargo de vocês a cada um de vocês a sugestão é é que seja feito é que seja trabalhado com os alunos que estão na unidade e essa atividade seja passada ou proposta para os alunos que também estão no acompanhamento à distância tudo bem é o próximo slide fala dos objetivos né cada uma das aulas elas elas trazem os objetivos que de aprendizagem dos alunos que na primeira aula identificar estruturas básicas dos vegetais presentes na região em que moram estabelecer comparações entre elas reconhecer as características gerais de briófitas piteridófitas gimnospermas e angiospermas reconhecer a importância social econômica e ambiental dos vegetais a partir de observações e análises não são objetivos tão difíceis né depende da estratégia depende de qual o grau de desenvolvimento ou de aprendizagem que eles já tiveram dentro desses conceitos o exemplo do 2 da aula 2 também ele traz os objetivos de aprendizagem que é de identificar os órgãos vegetais em angiospermas reconhecer morfologias e as funções dos órgãos vegetais em angiospermas reconhecer a importância social e econômica no ambiente do estudo dos órgãos vegetais a partir de observações e análise na aula 3 os objetivos eu não trouxe o slide para não ficar com muito slide e eu tive problemas com esse bichinho aqui né esse computador e os objetivos da aula 3 identificar a influência de macronutrientes e micronutrientes no desenvolvimento das angiospermas identificar a influência dos hormônios vegetais no desenvolvimento das angiospermas e reconhecer a influência de fatores abióticos no desenvolvimento das angiospermas quando a gente analisa as aulas os objetivos antes da gente começar a trabalhar a primeira aula a gente pode direcionar o o processo né do ensino aprendizagem para que o aluno possa é aqueles que tem é uma apropriação muito mais efetiva do conhecimento já possa avançar no no conteúdo possa avançar no desenvolvimento dessas habilidades então a minha sugestão é que a gente observe o o material todo leia o material todo para que no início da na problematização da primeira aula com o levantamento dos conhecimentos do conhecimentos prévios a gente já possa identificar quais alunos a gente pode seguir principalmente no acompanhamento à distância né qual aluno a gente já pode seguir com o desenvolvimento da das aulas e com o a apropriação do conhecimento aprofundamento nesses conceitos tá é e aqueles que durante o o o levantamento inicial né a gente identificar que não se apropriou a gente começa é a focar melhor na nas habilidades essenciais para que esses consigam é recuperar esse período né de esse essa apropriação essa alfabetização científica que que ficou em defasagem para que nós possamos tentar diminuir essa diferença é entre os alunos com mais desenvolvimento e os que precisam realmente dessa recuperação a aula 4 vocês podem ver no material que é a problematização tem como objetivo identificar situações problema com os objetivos de aprendizagens das aulas 1, 2 e 3 identificar propor problemas de pesquisa com contextos que envolvem as angiospermas propor metodologias de pesquisas que possam resolver problemas de pesquisas que envolvem angiospermas tá e vai uma sugestão né pra como diz a Márcia aí nós temos a olimpíada de ciências né olimpíada de de ciências do terceira série do médio até da primeira, segunda e terceira série do médio então vejam exemplos de problematizações pra resolver problemas da região é uma proposta deles pra colocar em prática o que tá desenvolvido em sala de aula e muitas vezes vem deles mesmo essa necessidade de aprofundamento e está como sugestão pra vocês é a partir dessa aula 4 uma proposta de pesquisa uma proposta de desenvolvimento de de uma investigação científica com os alunos dentro da temática na na região em que eles moram né que um dos objetivos é a contextualização a gente já traz a questão ambiental que é uma uma temática é um eixo transdisciplinar e e a gente pode através da análise da região que que o aluno mora a região que a escola tá que a comunidade está inserida a gente pode desenvolver um projeto de pesquisa e quem sabe a partir dessa desse material a gente ter um um projeto pra inscrever na feira de ciências lembrando que a nossa diretoria já teve pra quem acha que é impossível não é impossível nossa diretoria já foi premiada na feira de ciências da do estado de são paulo tá então fica aí uma sugestão é pra que aproveitemos esse esse período e que o aluno tenha uma condição melhor de analisar orientados por nós o ambiente que ele vive né e desenvolver um projeto de pesquisa tá já me proponho a caso vocês necessitem de algum auxílio entre em contato com a gente aqui na diretoria né a gente tá aí pra ajudar creio que seja dito pela foi dito pela Marcia e que será dito pelo Paulinho nós estamos aqui pra auxiliá-los caso vocês tenham um projeto de pesquisa caso vocês queiram se inscrever caso vocês precisem de uma orientação necessitem de uma coorientação com os alunos a gente tá disponível pra auxiliá-los aqui então muito obrigado passo a palavra para o Paulinho com a disciplina de química então pessoal agora a gente vai falar um pouquinho de química né de química e física um pouco das ideias da construção destes materiais e do porquê a gente tá conversando com vocês fazendo essa TPC pra falar disso né então já como foi mencionado pela Marcinha lá no começo esse material do Aprender Sempre por enquanto ele tá disponibilizado para os nonos anos e para a terceira série do ensino médio né com projeção né e uma promessa da própria secretaria de que isso será estendido aos demais as demais séries de ciências da natureza assim como é feito para a língua portuguesa e matemática né então eu vejo na realidade esse olhar e esse processo de construção desse material como um ganho para a nossa área né quem é dos mais antigos né vai lembrar que num passado um pouco distante tinha nas avaliações do SARESP um ano sim um ano não questões de ciências da natureza né vocês quem tá mais antigo na rede aí como eu vai lembrar do que eu tô dizendo então nas avaliações quando vinha língua portuguesa matemática tinha avaliação de língua portuguesa ano sim ano não e depois destas avaliações quem lembra vinha um relatório uma capa verde que fazia toda discussão das questões das habilidades distratores porque que o aluno errava aquela questão porque não a relação que tinha com o currículo né na época já tinha o nosso o nosso currículo né que é o que ainda tá vigente pra segunda e terceira série então tinha toda uma discussão então tinha um olhar né da própria secretaria pra ciências da natureza então agora esse olhar pra recuperação de habilidades essenciais um material próprio pra recuperação pensado para ciências da natureza disponibilizado no centro de mídias canais para que os professores depois possam estudar os desdobramentos dessa pauta né destes materiais para estas séries eu acho que é um ganho pra ciências da natureza né e se vier este material mesmo para os demais as demais séries vai ser muito interessante né muito bem muito bem vindo tudo que for pra auxiliar tudo que for pra ajudar o trabalho dos professores em sala de aula na seleção de boas situações de aprendizagem na seleção de bons materiais na seleção do que discutir de que texto discutir do que propor eu acho que isso é válido então esse processo de construção desses materiais eu acho que é interessante pra gente pensar na nossa área de ciências da natureza né uma reflexão pra gente pensar mesmo da importância e do peso da nossa área né dentro das demais no processo aqui que a secretaria tá pensando e disponibilizando pra gente pensando nisso né como é por enquanto este material veio para o terceiro estou falando agora de química e física ele pra gente ele será disponibilizado só no terceira série do ensino médio então quem é o nosso balizador quem a gente segue estou dizendo regularmente nesta série em questão então o nosso balizador é o material de São Paulo faz escola que está atrelado ao currículo anterior ainda está por conta da mudança agora do novo ensino médio dos materiais que estão sendo construídos dos itinerários formativos que a gente também já veio conversando bastante a respeito disso em outras ATPCs gerais né em outras ATPCs por exemplo do ano passado discutimos foi discutido com os coordenadores esse ano de novo essa questão de itinerários formativos enfim toda essa mudança com o ensino médio está sofrendo já está sendo bastante discutido isso mas para a terceira série do ensino médio este ano e o ano que vem ainda o que vale é o São Paulo faz escola né então a gente trabalha com este material a rede tem esse material o caderno de São Paulo faz escola lembrando que ele é semestral porque daqui a pouco mais ao final da minha apresentação eu vou retomar algumas coisas do currículo em ação tá bom para que a gente é muito bom esse momento que a gente pode conversar com vocês que a gente esclarece para vocês está muita informação chegando tem muita formação acontecendo tem muito material e muitas vezes a gente fica perdido em que utilizar então é bom esses momentos que a gente discute apresenta mostra o material para vocês faz uma pequena discussão dele indica onde está mostra o percurso então esse é um momento importante para a gente fazer toda essa discussão então eu começo o que a gente tem ali a gente tem o São Paulo faz escola terceira série que é semestral então vale para o primeiro segundo bimestre por favor Marcinho próximo e aí a gente olha para o quadro de habilidades quando a gente abre esse material a gente tem logo no início dele depois da toda a parte introdutória quando ele vai começar um bimestre ele traz o quadro com os temas e conteúdos com as habilidades do currículo do estado de São Paulo que serão trabalhadas nestas situações de aprendizagem propostas neste material traz a relação com as competências gerais da BNCC no caso aqui de química a tabela de física é um pouquinho diferente já mostro para vocês e traz as habilidades do Saeb da avaliação do Saeb também então a gente olha para esse quadro de habilidades olha por exemplo para o tema hidrosfera como fonte de materiais para o uso humano então ali está sendo proposta uma habilidade de identificar os métodos utilizados em escala industrial para obtenção de produtos a partir da água do mar então ali está proposta uma habilidade para ser desenvolvida e dentro do material de São Paulo faz escola ali tem atividades sendo propostas ou hora com texto ou hora com experimento ou hora com questões para que os alunos se reúnam em grupo respondam ou individualmente ou por meio de um vídeo ou por meio de uma imagem ali tem todo o desdobramento que vai ser feito para que o aluno consiga desenvolver essa habilidade então eu olho para este quadro quando eu pego para o segundo bimestre porque a gente está falando do material do aprender sempre ele veio pensando já para o segundo bimestre então eu vou no São Paulo faz escola e olho pode ir para o próximo Marcinha fazendo o favor aí eu vou continuando com os temas vou continuando com as sequências de habilidades então a reconhecer fatores que alteram os estados de equilíbrio químico temperatura pressão mudança na concentração de espécies envolvidas esse tão famoso assunto que já deu tanto problema com as aulas do centro de mídias que trata desse assunto equilíbrio químico então esse material lá na terceira série do ensino médio também está desenvolvendo questões está desenvolvendo ali estratégias para poder fazer com que o aluno consiga de fato reconhecer esses fatores tá bom e aí vem extrair dados e muito bem Marcinha obrigado Marcinha já passou aqui para frente prever modificações no equilíbrio químico e assim calcular valores de pH a partir de concentrações saber prever a quantidade e a gente vai passando por essas habilidades passando por esses temas vendo essa relação com a BNCC que é importante a gente sempre olhar para essas dez competências gerais como elas estão interagindo como elas estão em consonância e aí a gente vai para o próximo agora pensando nisso então a gente tem lá seguindo a lógica do raciocínio da secretaria eu já tenho um caderno pronto para a terceira série do ensino médio com eu anotei aqui eu vou falar para vocês em química para o segundo bimestre né com esse tema hidrosfera como fonte de materiais para o ser humano ele tem no total passando por todo aquele quadro que acabei de mostrar para vocês 17 habilidades né então quando eu trabalho o meu semestre inteiro né com este caderno eu vou ao final dele ou eu tenho a pretensão de ao final de todo o trabalho desenvolvido com esse material ter desenvolvido ou ter né feito com que o aluno tivesse desenvolvido 17 habilidades então isso é o que é proposto para esse material da terceira série para o primeiro semestre inteiro aí o que que nós temos como a Marcinha já falou no começo do ano no começo do ano desculpa no começo da apresentação é que o ano passado a gente já teve essa modificação do tempo de aula né essa modificação do tempo do aprendizado do aluno por conta da pandemia foi muito difícil a partir de março né que tudo isso começou fomos passando por várias adaptações ao longo do ano e agora este ano continuamos nessa situação de pandemia continuamos nessa nessa lógica do ensino híbrido e então o que que a secretaria fez teve já se a gente for pensar no ano passado já houve no meio do percurso problemas no desenvolvimento das habilidades por conta do que estávamos vivendo esse ano continua o problema continua então o que que foi pensado 17 habilidades propostas para um semestre inteiro num tempo de pandemia é muito difícil já seria complicado eu trabalhar as 17 habilidades propostas se tivesse o ensino regularzinho indo na aula normal como antes então já era um desafio para nós professores trabalharmos todas as situações propostas então nessa situação dessa modificação desse tempo o que que a secretaria propôs que nós também nós já discutimos em outras ATPCs foi que ela dentro dessas 17 estou falando sempre agora especificamente para a terceira série ela selecionou algumas né que ela acredita que são habilidades que são essenciais para o desenvolvimento da série em curso e que elas também servem de retomada para algumas outras tá bom então o que que a secretaria fez isso também já foi feito ano passado então isso também não é uma novidade para esse ano ela colocou à nossa disposição um quadro de habilidades né que a gente tem acesso a ele lá também onde a Márcia mostrou para vocês onde a gente pega os materiais tá bom então por favor Márcia mais um olhando para esse quadro de habilidades então pensando nessa modificação do tempo o que que foi proposto tá nesse quadro de habilidades essenciais uma retomada que é uma habilidade da segunda série do ensino médio que seria de interpretar dados relativos à solubilidade e aplicá-los em situação de cotidiano então considerando esse tempo de pandemia considerando que o desenvolver dessas 17 habilidades fica totalmente prejudicado então a secretaria pensa vamos selecionar algumas que são muito importantes para o desenvolvimento do aluno uma delas é a retomada então eu vou buscar lá na segunda série uma habilidade que eu preciso dela para que o aluno consiga avançar nessas outras que estão sendo propostas e essa habilidade ela está lá na segunda série no primeiro bimestre se eu for buscar o quadro lá no São Paulo faz escola da segunda série primeiro bimestre ela está ali embaixo interpretar dados relativos à solubilidade e aplicá-los em situação de cotidiano bom essa é uma habilidade selecionada aí eu vou para aquele quadro das 17 retomo então a primeira selecionada é uma de retomada da segunda e quais outras desse quadro de 17 foram selecionadas então vamos ver quais são elas ali aqui dessa primeira parte do quadro foi pega essa de reconhecer que se podem obter soluções neutras e formações de sais a partir de reações entre soluções ácidas e básicas então essa é uma delas que foi selecionada aí continuamos ainda no quadro mais uma outra que foi selecionada reconhecer os fatores que alteram os estados de equilíbrio né utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas como ácida básica e neutra interpretar a constante de equilíbrio vejam voltou de novo esse assunto interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica as concentrações e continuamos no quadro prever como alterações nas pressões modificam os equilíbrios enfim calcular valores de pH a partir de concentrações de H+, e saber prever a quantidade em massa de quantidade de matéria então vejam das 17 propostas para o semestre o que que foi feito foi feito um ajuste um estudo na realidade de quais seriam as essenciais das 17 se nós formos contar e depois vocês podem contar quantas vezes esse roxinho foi aberto esse quadro roxinho aí a gente fica com um total de 7 então houve uma redução de 10 não é que não é para desenvolver as outras 10 mas a prioridade seria no momento que estamos vivendo o desenvolvimento de pelo menos essas 7 habilidades essa é a intenção deste quadro de habilidades essenciais então que já também foi proposta no ano passado e assim ainda nesse contexto pandêmico mesmo assim nesse processo de recuperação desse aprendizado foi pensado neste material que a Marcinha falou o Juvenal falou eles já apresentaram um pouco que é o aprender sempre e eu vou trabalhar com vocês agora um pouquinho o caderno do professor tá estou falando ainda de química daqui a pouco a gente entra em física então o que que ele esse caderno traz ele já traz pronto para a gente algumas situações de aprendizagem né uma situação na idade uma sequência de aulas um dois três que é uma sequência de atividade um depois né isso para química tá e aí eu vou conversando com vocês e vou mostrando importante é o seguinte no caderno do professor logo no início ele já faz ali toda uma uma indicação para o professor do porquê deste material que já foi falado aqui então daquele quadro de 17 foram escolhidas sete só que dentro dessas sete eu ainda tenho algumas que são muito prioritárias que eu tenho que ter um olhar ali bem acentuado para elas então esse material vai pegar deste quadro de habilidades já essenciais as que são mais essenciais ainda tá é essa intenção então no material de química que ele já fala que essa sequência dessas atividades propostas no volume do aprender sempre para química ela vai contemplar aqui três habilidades tá bom para essa terceira série que é interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica as concentrações relativas de reagente e produto reconhecer fatores que alteram os estados de equilíbrio químico temperatura pressão mudança e prever como as alterações nas pressões modificam os equilíbrios químicos então vejam tínhamos 17 das 17 foram selecionadas 7 das 7 selecionadas o material do aprender sempre para este momento de recuperação no segundo bimestre puxa ou elenca 3 das 7 que a gente colocou então é essa linha de raciocínio que a gente está fazendo o material está pegando algumas habilidades e está trazendo ali sugestões de atividades para que sejam trabalhadas e aí nesse nesse percurso inicial de apresentação ele traz aí que foi de acordo com as fragilidades apresentadas pelos estudantes eles olharam para essas habilidades de suporte então por isso que também retoma aquela da segunda então aquela retomada da segunda um suporte para os alunos avançarem aqui e além disso eles levaram em consideração também como propostas da matriz de avaliação do SARESP enfim outras situações ali como que está dividido aqui em química tá bom então ó tempo da aula aula 1 e 2 90 minutos quais são as atividades propostas são atividades que propõem o trabalho com transformações químicas e as ligações daqui a pouco a gente olha como isso está sendo proposto aula 3 e 4 mais 90 minutos e aí a atividade seria porque a cor vai e volta né e atividade aula 5 e 6 mais 90 minutos e aí está trabalhando a alteração do estado do equilíbrio químico né então é importante a gente olhar para esse material então por que a gente está trazendo esse material porque muitos de vocês não são não assistem todas as ATPCs que estão sendo propostas na semana em que a secretaria coloca da EFAP né e toda essa discussão ela não foi feita profundamente com vocês naqueles momentos ela foi feita uma etapa inicial de apresentação desse material para nós PCNPs em um dia da semana que não era dia de ATPC nem de vocês que em um horário que não era de vocês estarem assistindo então a gente está trazendo essa discussão para mostrar para vocês que esse material está sendo proposto né que é um material que vocês podem utilizar né então a aula 1 e 2 aqui de química ela vai tratar das transformações químicas e as ligações né com o objetivo de interpretar a transformação química reconhecer as variações de energia envolvidas então ele já traz aqui para vocês esse é o caderno do professor um espaço para você fazer as anotações quando você tiver o impresso né que vai chegar nas escolas a promessa da secretaria que vai chegar ao impresso mas ele já está disponível no site onde a Márcia mostrou e aí ele traz depois como você vai organizar a turma né isso se você está com os seus alunos mesmo indo aquela quantidade dentro do limite dos 35% e você está indo à escola e dando aula presencialmente esse caderno dá para desenvolver as atividades tranquilas se você está no remoto tem que fazer algumas adaptações aí e se você está nesse híbrido ele também dá para trabalhar então aqui ele traz sugestões de como organizar a turma aí traz algumas observações dos materiais que você vai precisar caso você esteja lá presencialmente na escola para iniciar essa conversa com os alunos então no caso aqui é um termômetro né que vai dar início a essa conversa aí ele traz a etapa ali o 4 que já seria iniciando a conversa né igualzinho era a proposta é a mesma de como era a sequência de atividades que a gente já conversou né então tem um iniciando a conversa aqui que o professor vai fazer com o aluno nesse caso aqui ó esse iniciando o assunto é para o professor fazer duas perguntas para os alunos quais reações químicas observamos no nosso dia a dia e quais dessas reações envolvem energia então aí é um assunto uma sondagem inicial para se fazer com os alunos tá que esse material propõe e aí ele vai trazendo aqui como você pode conduzir isso ao longo da sua aula traz os materiais necessários para fazer o experimento que é proposto e aí ele começa de fato aqui atividade um e dois coloca quais são os objetivos de aprendizagem né que você pretende com os alunos coloca esse iniciando o assunto as questões que você vai colocar para ele traz ali termoquímica processos exotérmicos e endotérmicos o que vai ser trabalhado que você vai discutir com ele tá então o caderno está todo estruturado nesse sentido por favor Marcinha traz ali como vai ser o experimento e aí ele já passa para atividade dois atividade um era fazer essa conversa com o aluno né fazer o questionamento ter toda essa discussão aí depois atividade dois são os experimentos A e B que estão ali descritos depois ele parte para atividade três aprendendo com a prática para retomar alguns conceitos trabalhar alguns conceitos lá da segunda série do ensino médio trabalhar com conceito de gráfico apresentar a variação de entalpia e depois ele traz uma etapa do finalizando que foi aquilo que a Marcinha mostrou também lá no começo tá bom então considero importante promover e aí ele traz aqui conversando sobre o assunto que são algumas questões propostas para que o aluno desenvolva e essas questões estão no caderno do aluno tá então essa poderia ser uma forma de avaliação para você com relação a essa sequência um que essas aulas né sequência de aula um e dois dessa atividade tá bom então pensando nessa sequência então a gente viu aula um e dois depois tem aula três e quatro para química e tem aula cinco e seis todas seguindo essa mesma lógica seguindo essa mesma estrutura tá bom vamos olhar um pouquinho para a física e se sobrar um tempinho no final a gente volta com mais algumas discussões sobre esses materiais aqui a mesma linha de raciocínio para a física né vamos olhar quantas habilidades estão propostas no material de São Paulo faz escola para este segundo bimestre segundo não que ele é semestral então tá para o semestre inteiro muitas talvez vocês já tenham desenvolvido com eles né nesses meses que já tivemos de aula se a gente for pensar aqui para a física a gente tem a tabela um pouquinho diferente da química porque ele não traz aquela relação com o Saeb tá a única diferença é essa ele traz o tema conteúdo por exemplo aqui ó campos e forças eletromagnéticas que é o tema 2 para o segundo bimestre tema 1 foi trabalhado lá no primeiro tá então aqui ele já começa com o tema 2 traz as habilidades que o material acredita que acredita não que o material vai desenvolver né que pode ser desenvolvida ao longo do trabalho com as atividades propostas então a partir da observação ou de representações formular hipóteses sobre o campo magnético sobre um ponto ou região do espaço né identificar as linhas de campo magnético enfim ele vai trazendo e traz a relação dessas habilidades com a base nacional curricular comum tá então ele traz ali a relação com a BNCC então a diferença do quadro de química é só que não traz aquela questão da relação com o Saeb tá bom então o quadro se estende ele vai por favor Marcinha mais um daí ele traz o tema 3 motores e geradores e dentro desse tema 3 também as habilidades que se pretende reconhecer a relação entre fenômenos elétricos e magnéticos a partir de resultados observações ou textos históricos interpretar textos históricos relativos ao desenvolvimento do eletromagnetismo contextualizar a informação comparar enfim ele vai trazendo tudo o que se pretende tá bom tema 4 produção e consumo elétrico também traz as habilidades ali pautadas e colocadas para esse material tá mais um Marcinha e continua nesse tema 4 identificar quantitativamente as diferentes fontes de energia elétrica no Brasil e assim por diante pegar minha colinha aqui para física então para química nós tínhamos no material proposto para o semestre 17 habilidades das quais foram selecionadas como essenciais 7 e depois das 7 para o material aprender sempre ficamos com 3 em física nós temos 18 tá então se a gente for olhar todo esse quadro que a gente acabou de ver até agora de física a gente tem uma mais do que de química então nós temos 18 habilidades propostas né para o primeiro e segundo bimestre no trabalho com todas as situações de aprendizagem propostas então também se a gente for ver em tempo de pandemia é uma quantidade grande de habilidades e foi totalmente prejudicada então daí é cedo que vem e também faz uma matriz de habilidades essenciais para física que a gente já mostrou também onde está aí se a gente retoma o quadro a primeira mesma coisa da química tá bom a primeira habilidade proposta né para que seja trabalhada seria a retomada da segunda série que seria reconhecer o ciclo de energia no universo e sua influência nas fontes de energia terrestre tá de onde essa habilidade veio né ela tá lá na segunda série e ela foi desenvolvida no segundo bimestre então quando a gente procura ela tá ali dentro do tema 6 que seria entropia e degradação da energia então a primeira habilidade proposta seria essa nas habilidades essenciais ali bom por favor Marcinha mais uma aí voltamos para o quadro das 18 né das 18 a gente vai olhando aí aqui foi pego uma a partir da observação de representação formular a hipótese sobre a direção do campo magnético essa é uma elencada por favor Marcinha aí ele continua no quadro mais uma aí no tema 3 né dando sequência ali ao tema 3 explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos seus componentes e os correspondentes fenômenos de interações eletromagnéticas olha lá dentro do tema 4 identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica relacionar a produção de energia com os impactos ambientais e sociais e aí a gente vai para aprender então vamos lá nós tínhamos dentro do material para o semestre 18 habilidades das quais foram selecionadas aqui no quadro de habilidades essenciais 4 então de 18 ficou como extremamente essencial para o desenvolvimento em tempos de pandemia 4 e o material de aprender sempre dentro dessas 4 quais elas vão esse material vai selecionar para ser trabalhado com os alunos aqui a mesma coisa ele traz toda uma conversa inicial falando e aqui ele propõe que vale ressaltar que após o final de toda aplicação das sequências propostas de atividades no material do aprender sempre espera-se que os alunos sejam capazes de reconhecer e aplicar conceitos propriedades e procedimentos em contextos que envolvam força magnética corrente elétrica torque tá bom então toda essa parte da lei de indução magnética toda essa parte de motores e geradores elétricos então é isso que se espera ao final do desenvolvimento deste material por favor Marcinha e aí aqui como vocês lembram que lá em física tinha aula 1 e 2 3 e 4 né 5 e 6 distribuídas assim 90 90 90 90 então em física primeiro eu já esqueci de falar habilidade aqui né antes de falar dos tempos ali né a habilidade escolhida né dentro daquelas quatro foi escolhida a habilidade 36 né que nada mais ela é do que discriminar o funcionamento de motores e geradores reconhecendo as transformações de energia envolvida em cada um deles então foi escolhida uma habilidade tá bom pra ser trabalhada aqui então aqui foi dividido o seguinte tempo aula 1 2 e 3 135 minutos e elas vão trabalhar força magnética e fio percorrido por corrente elétrica aula 4 e 5 90 minutos vai trabalhar torque em uma espira percorrida por corrente elétrica e a sexta aula de 45 minutos motores e geradores elétricos então o caderno do professor traz essas diferenças tá bom o caderno do aluno todas as sequências estão todas as de química estão numa sequência as de física também só que a do professor vocês tem que ficar atentos nessa nessa sequência aula 1, 2 e 3 sobre um tema enquanto de química era aula 1 e 2 um tema 3 e 4 outro 5 e 6 outro aqui não 1, 2, 3 é um tema 4 e 5 é outro pra física e a aula 6 é só sobre um tema específico só pra ela tá bom olhando aqui pro material também a gente vê que a gente tem a força magnética em fio percorrido por corrente também traz os objetivos de aprendizagem da aula também traz pra vocês como organizar a turma né traz pra vocês ali pra conversar pra falar e aqui em física eu achei interessante quando eu tava lendo apresentar esse material pro aluno né falar do porquê porque tem um caderno pra ele também então ele já tem um caderno São Paulo faz escola agora mais um caderno né então precisa também conversar com o aluno e mostrar pra ele né do porquê desse material mais um Marcinha por favor tem como organizar a turma tem o iniciando tá pede pro professor propor né alguns elementos importantes da temática né pra ser trabalhado ali e aí ele começa aula 1, 2 e 3 né toda aquela temática força magnética em fio percorrido por corrente elétrica traz uma atividade prática logo no começo e aí ele faz a mesma coisa o iniciando o desenvolvendo e o finalizando também na mesma ideia de química e da mesma ideia de biologia e na mesma ideia de ciências que a Márcia apresentou aí traz também depois um para saber mais a respeito né traz indicações de sites aqui tá pequenininho não dá pra ver mas quando vocês abrirem esse material vocês verão traz indicação de site ali tá pra que os alunos saibam mais traz ali também assim como química foi apresentado questões pra que o aluno pense sobre o que foi discutido que também servem como avaliação e aí tudo que a gente discutir mostrou eu mostrei no material do professor e aí como que aparece pro aluno aqui é o caderninho do aluno tá que vem tudo junto caderno do aluno lá terceira série volume 1 caderno do estudante então ali já aparece pra ele nessa sequência tá vendo é um pouquinho diferente de vocês de vocês tem toda aquela parte introdutória explicando pra ele já aparece em aula 1 2 3 e já começam com força magnética em fio corrente elétrica quando é física mais um marcinho quando é o de química ele já começa aqui ó nos objetivos de aprendizagem transformações químicas aula 1 e 2 ele já começa ali falando do iniciando as duas questões foram propostas e já começa ali com o experimento então essa é a carinha do caderno do aluno então pra eu encerrar aqui a minha parte da fala eu acho que é importante a gente pensar nesse material como um apoio fazer as adaptações necessárias como o Juvenal falou se eu tô em sala de aula tô indo presencialmente tô conseguindo dar minha aula pra parte dos alunos posso trabalhar esse caderno a maneira como ele está com os alunos remotamente eu preciso pensar como eu faço isso mas pra isso a gente precisa entender o material ler, estudar o material e qual é o momento oportuno pra isso pra quem tá com essas séries os desdobramentos da pauta das ATPCs que a IFAP faz na semana deles tá bom importante naqueles boletins que a Márcia apresentou pra vocês que vocês tenham acesso àquelas pautas da discussão dos desdobramentos tá bom então peçam pra caso vocês não tenham recebido mas a Márcia deixou o link do drive onde vocês também podem pegar isso e aí a gente vai pra sistematização então não se esqueçam da Olimpíada Nacional de Ciências inscrições abertas não se esqueçam da oitava edição de Feira de Ciências da escola né das retomadas das nossas ATPCs por que que a Márcia sempre traz essa retomada do que já foi visto porque nem todos os professores assistem todas as ATPCs então muitas vezes a gente discute alguma coisa e fala foi naquela e o professor não assistiu então a gente retoma dizendo o dia que foi e a Márcia coloca o link pra que vocês tenham acesso caso queiram ir lá e ver alguma coisa que vocês não tenham visto ou que não que tenham perdido e a importância desse programa de recuperação e aprofundamento da importância de Ciências da Natureza e desse material do Aprender volume 1 do aluno e do professor tá bom então dê uma olhada nesses materiais e aí pra encerrar minha fala e já me despedir e passar pros colegas eu só vou pedir pra que vocês nós estamos aqui na diretoria já pensando em organizações de oficinas oficinas temáticas pra vocês por disciplina e nós gostaríamos imensamente que vocês mandassem temas e sugestões para essas oficinas coisas que vocês gostariam que fossem discutidas tá não para a TPC se quiserem também mandar pra TPC sim é que a nossa TPC vocês perceberam tá sempre atrelada ao que foi colocado pelo centro de mídias pelo que foi pelo que houve de acontecimento em relação a TPC da própria Seduc né que vai sempre uma semana depois a nossa então a gente sempre atrela isso aos materiais das nossas TPCs para as oficinas a gente pode ir além né Marcinha de Venal então proponham temas aí que provavelmente logo mais breve possível nós teremos aí essas oficinas e um contato um tempo um pouco maior com vocês então eu agradeço a paciência de vocês até agora e nos veremos em breve na próxima TPC de ciência da natureza da diretoria será por disciplina tá pessoal então depois química e física ficará comigo biologia com juvenal e ciências com a Marcinha até a próxima tchau é isso mesmo Paulinho agradecemos a participação de todos a paciência de todos nós chegamos ao fim de mais uma TPC por área de conhecimento e agradeço também a parceria com o Juvenal e com o Paulinho que isso é muito bom é muito gostoso trabalhando junto dentro da área e até a próxima e um bom trabalho para todos obrigado a todos pela paciência até a próxima reunião a gente gostaria de agradecer que nós já recebemos enquanto estávamos em off aqui eu já falei com o Paulinho que nós já recebemos sugestões para a oficina e vamos desenvolver estamos abertos a novas sugestões então agradecer aos professores que estão interagindo com a gente que é muito importante essa interação para que possamos ter ou sentir até como está chegando essa formação para vocês que é nosso foco de trabalho não adianta a gente fazer um trabalho achando que está fazendo isso está chegando de uma maneira e vocês estão recebendo de outra então é importante a interação de vocês mais uma vez obrigado pela paciência obrigado pela participação e até a próxima e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto